O mistério sobre o assassinato de Vitória Gabriele se espalhou pela pequena Araçariguama. Todos em busca de respostas e querendo justiça. Desde que o corpo da menina foi encontrado, poucas denúncias foram feitas. Para Rosana, é preciso ter cautela, mesmo com o indiciamento de Júlio César e a prisão temporária do casal Bruno e Maiara. Meu medo é que seja uma resposta rápida, para que pare de cobrança para cima deles. E é isso. Então a gente tem que estar realmente em cima, não pode deixar o caso morrer mesmo, porque tem que ter prova. Então são três pessoas que estão presas e precisam ter provas contundentes contra eles, para que eles realmente, se eles fizeram esse crime, eles têm que pagar por esse crime. Não, daqui a um ano, dois anos, essas provas não são contundentes e eles estão na rua e o caso acabou. Durante os 21 dias de trabalho da polícia, várias linhas de investigação foram levantadas. Mas nenhuma prova concreta foi apresentada. E é por isso que a mãe de Vitória ainda não consegue se sentir aliviada. Essas versões estão rondando desde o primeiro dia que apareceu o corpo da menina. Não é nenhuma novidade. Esses três já estão aí em evidência desde o primeiro dia que acharam o corpo dela. Então é muito fácil agora dizer, não, foi eles mesmos e acabou. Então acho que todas as linhas têm que ser investigadas. Em meio a tanto mistério durante a investigação, até a família de Vitória Gabriele chegou a ser considerada suspeita. Além de Rosana, o pai, Beto, e a esposa tiveram celulares apreendidos. Ambos foram hostilizados por parte da população que buscava por respostas. Procurado pela nossa reportagem, Beto preferiu não gravar entrevista. Já que para ele, muita coisa ainda precisa ser esclarecida. Para todos nós foi muito doloroso, né? E quanto ao Beto, eu posso falar, conheço há muitos anos, membro da minha igreja. A Vitória, ele levava a Vitória desde pequenininha para a igreja. E assim, tem sido muito, eu diria que chega a ser mais do que triste essa situação. Nós oramos a Deus para que conforte toda a família, tanto ele quanto a Rosana, para tentar passar por esse momento. A prisão dessas pessoas é apenas o pontapé inicial. Agora precisa saber onde se encaixa a Vitória nessa história, por quê, para quê, quem mandou, a dívida, do que é a dívida. Enfim, essas são as dúvidas que ficam na família, né? André relata o que viveu durante todo este tempo, desde aquela sexta-feira em que Vitória desapareceu. Foi uma mistura de sensações. A primeira semana que a gente procurou ela, a gente ficou a semana toda, né? Se empenhando, sem dormir, sem comer, atrás de ir com a expectativa de encontrá-la viva. E a gente espera realmente que agora chegue a um resultado, para a família poder seguir a vida também, porque a gente viveu esse luto, porque já é uma realidade, não vai voltar atrás, a menina não... Já aconteceu essa brutalidade ali com ela e a gente tem que seguir a nossa vida, né? Treze dias depois que o corpo de Vitória Gabriele foi encontrado, a população de Araçariguama acordou um pouco mais aliviada. A notícia da prisão do casal denunciado por Júlio César Lima acalmou um pouco o coração de quem buscava por respostas. Foi um alívio enorme, mesmo, né? De poder deitar na cama e saber que tem alguém sendo culpado já pelo que aconteceu, né? A gente está aliviado em partes, porque a prisão do culpado não vai trazer a Vitória de volta. Mas a gente fica com o coração mais aliviado, se realmente for verdade, né? De acordo com os depoimentos do servente de pedreiro, Vitória teria sido raptada por engano, versão que revolta os familiares da garota. Nossa cena que nós vimos lá, eu, sabe, eu não me recuperei até hoje, não desejo pra ninguém. Sabe, ela com a mãozinha amarrada, deitadinha. No primeiro impacto, eu não tive dúvida, era ela. Mesmo depois da prisão de Júlio César e do casal Bruno e Maiara, a cidade ainda busca por respostas. Por que fizeram tanta crueldade com uma menina inocente? E como tudo aconteceu? Quem e por quê? Por quê? Por que a Vitória? Muito triste, todo mundo sentiu, a menina era criada aqui, mas as minhas netas, eu vi crescer, vi nascer, e tinha eu como vó a menina. A movimentação foi intensa hoje de manhã na delegacia de Mairinque, a 22 quilômetros de Araçariguama, no interior paulista, onde estão concentradas as investigações sobre o caso da menina Vitória Gabriele, de 12 anos. Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges de Abrantes, de 24 anos, foram presos em casa e chegaram algemados. Eles são investigados pelo envolvimento no assassinato da menina. O corpo de Vitória Gabriele foi encontrado aqui, nesta área de mata, na zona rural da cidade, no dia 16 de junho. O advogado do casal chegou à delegacia para acompanhar os depoimentos. Perguntaram se foram eles, se não foram, eles negaram os fatos. Quase defesa que não tem prova, não tem uma prova contundente, não tem um celular que prova que ele esteve lá, o carro não teve vestígio, não existe outro carro. A minha prova vai ser por aí, o trabalho é por aí. Eu vou tentar agora conseguir o laudo do pai do Júlio lá, que disse que ele tem um laudo que o Júlio já teve um problema psiquiátrico. Policiais civis e guardas municipais, com apoio de cães farejadores, foram até a casa de Bruno e Maiara para fazer uma espécie de faro investigativo para o confronto de outros odores coletados durante as investigações. Bruno e Maiara passaram toda manhã prestando depoimento aqui na delegacia de Mairinque. De acordo com o mandado de prisão temporária, válido por 30 dias, o casal é investigado por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. O crime foi considerado qualificado por uso de meio cruel. No documento, foram destacadas as contradições nos depoimentos do casal à polícia. E ainda diz, é possível verificar que os investigados são pessoas de índoles duvidosas, pois já foram ouvidos em solo policial e negaram veemente o envolvimento no crime. Todavia, suas declarações não se sustentaram por muito tempo. Ainda de acordo com o mandado de prisão, os cães farejadores, que atuaram durante as buscas ao Corpo de Vitória, apontaram a presença de Bruno no local onde a menina foi encontrada morta. A ordem de prisão do casal também é sustentada pelo depoimento de outro investigado, Júlio César Lima, de 24 anos, que foi indiciado por homicídio. O servente de pedreiro foi ouvido novamente ontem. Em um dos depoimentos, o homem contou que esteve com Vitória no dia do desaparecimento dela, 8 de junho, no carro de Bruno e Maiara. A menina teria sido raptada, segundo Júlio César, por engano, por conta de uma dívida com traficantes de drogas. No fim da manhã, Bruno e Maiara foram levados ao Instituto Médico Legal para passar por exames. O advogado de Bruno e Maiara disse que o depoimento de Júlio César não prova a participação do casal no crime. Ele contou ainda que Júlio César devia 100 reais a Bruno. O que ele atribui a essa acusação do Júlio César? Que o Júlio César disse que foi o casal que foi responsável pelo rápido da garota. Por que eles foram acusados? Porque, na verdade, estamos sabendo hoje que o Júlio César usa crack. Eles falaram na declaração deles. E o meu cliente tinha pego mais ou menos uns 100 reais do meu cliente para comprar crack e não tinha pago, acho que por causa disso, que ele deve ter envolvido eles nessa confusão. O advogado pretende entrar com habeas corpus na justiça para libertar o casal.